E aí, galera, beleza? Hoje, vou falar um pouco a respeito da terceirização, beleza? Lembrando que eu já fiz um hangout na Iniciativa Vingadores, o link tá aqui no card, e lá a gente aprofundou muito mais o debate a respeito da terceirização, teve a participação do Ozzy, um obrigado aí ao Ozzy, porque foi muito legal, ele acrescentou muito ao debate, porque ele tem uma vivência. Eu já fui trabalhador terceirizado, mas ele trabalhou muito mais que eu, então ele tem uma vivência muito maior nessa área, então vai lá, confere, tá bem legal, beleza? Nesse vídeo específico, eu vou focar um pouco mais nos tipos de trabalho e como é que vai ficar o regime de trabalho, na verdade, beleza? Então o trabalho vai ser dividido em três, vai ser o trabalho da empresa mãe, a empresa mãe vai contratar as pessoas normais, vai contratar diretamente as pessoas. E, ou vai ter a terceirizada, ou o MEI, que é o Microempreendedor Individual, beleza? No caso do trabalhador que continue na empresa mãe, ou que seja contratado diretamente pela empresa mãe, nada muda. Você vai continuar com o seu regime CLT, normal, não vai mudar nada pra você. Você vai ter férias, décimo terceiro, e tudo que você tem direito a ter no Brasil garantido pela Constituição, beleza? Vamos lá. Na empresa terceirizada, você vai ter um problema, porque é o seguinte, a empresa mãe vai contratar a terceirizada, que vai contratar você, o trabalhador, beleza? Nesse regime, a CLT se mantém, entre aspas, vai se manter, entre aspas, beleza? Mas vamos continuar aqui. No caso do MEI, do Microempreendedor Individual, você vai ter... Desculpa. Você não vai ter o seu regime, você não vai ter direito trabalhista nenhum ou algo, beleza? Você não vai ter os seus direitos trabalhistas. Você não vai ter férias e não vai ter décimo terceiro, beleza? E nada de garantia, você vai poder anunciar a garantia do contrato que você faça. Você vai lá fazer um contrato e a garantia vai estar naquele contrato específico. Você vai ter que negociar diretamente com a empresa, beleza? Vamos lá. Então, aqui eu vou problematizar um pouco. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a vantagem que a empresa mãe leva em contratar um empregado no regime CLT? Lembrando que muita gente que defende a reforma trabalhista se apoia no argumento de que a empresa mãe paga muito, ela paga quase o dobro do funcionário. Cada funcionário, ela paga quase o dobro do salário dele, no final das contas, somando tudo. Então, qual é a vantagem, sendo que ela não precisa mais ter esse funcionário? Então, fica aí pra vocês. Se vocês acharem alguma vantagem, deixa aí nos comentários, beleza? O segundo, que é a empresa terceirizada, você vai ter o problema da sua mais-valia ser extraída duas vezes. Você vai ter a empresa mãe extraída da sua mais-valia e depois a terceirizada extraída da sua mais-valia, beleza? E finalmente você vai ficar com as migalhas. Lembrando que você ainda vai ter os seus direitos trabalhistas, mas, entre aspas, por que eu coloquei entre aspas? Porque a terceirização, ela tem um problema que é da alta rotatividade. O que é isso? É você trocar de funcionário muito rápido. No máximo que você vai ter aí pessoas trabalhando numa terceirizada é dois, três anos. A maioria é tudo pé na bunda ou a empresa terceirizada te força a sair dela, beleza? Te colocando em trabalhos que são insalubres, né? Mas sem te pagar, assim. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem uma empresa terceirizada que faça várias empresas, ela pode te rodar nessas empresas fazendo o seu desgaste físico, aumentar, não se acostumando. Quando você se acostuma numa empresa, ela vai lá e te troca e põe em outra. Aí você se acostuma naquela empresa, ela vai lá e te troca e põe em outra. Até forçar você a sair dessa empresa, beleza? E caso você caia no MEI, caso você fale assim, não, eu não quero ser um trabalhador terceirizada, está terceirizada, está roubando a minha mais-valia e pau no nabo delas. E é nós. Vamos ser trabalhador individual. Vamos nos tornar empresa. Cara, você vai estar, entendeu? Solamente pra você. Eu vou ter que usar um palavrão aqui, mano. Você vai estar fodido, velho. Sinceramente. Me desculpa, mas você vai estar fodido. Seguinte. Você vai se tornar uma empresa. Como eu disse, você vai ter, vai ser, vai negociar diretamente com a empresa mãe sem nada te defendendo, sem uma CLT te defendendo. Então, se a empresa mãe, vamos dar aqui um exemplo absurdo. Se a empresa mãe falar que vai te pagar R$5,00 o dia, você vai receber R$5,00 o dia, caso você aceite. Não vai existir nada dizendo que a empresa mãe tem que te pagar mais. Então, se ela quiser trabalhar abaixo do salário mínimo, você vai trabalhar abaixo do salário mínimo. Mas aí você pode falar, ah, mas eu sou trabalhador MEI e eu recebo muito mais do que os funcionários da mãe. Beleza. Você tem que entender uma coisa. Trabalho MEI, hoje, ele seria um trabalho de exceção. Ele seria um trabalho de privilégio. Como eu disse no começo, a empresa mãe, ela paga quase o dobro do funcionário CLT. Beleza? O que vai acontecer? Para ela, hoje, hoje o que eu falo é antes da terceirização, tá? Beleza? Antes da terceirização, ela contratar um funcionário MEI recebendo tipo 10% a mais do que um trabalhador da mãe, seria bom, seria negócio. Porque ela ia deixar de pagar o CLT e iria pagar direto para o funcionário. Então, ela economizaria. Lembrando que não era possível contratar um trabalhador MEI para serviços FIM. No caso, um metalúrgico que está fazendo o carro, que está fazendo a peça, não poderia ter um trabalhador MEI fazendo essa função. Hoje, pode. E o que vai acontecer? Por que eu falei que o MEI vai estar fodido? Porque esse tipo de trabalho, ele vai deixar de ser exceção e vai se tornar regra. Então, a maioria dos trabalhadores, provavelmente, vão ser MEI, beleza? Ou terceirizados. Não faz sentido a empresa manter trabalhador regime CLT na empresa. Lembrando que, caso, na visão de lucro. É óbvio que ela pode ter, sei lá, uma empresa falar assim, ó, nossa empresa só vai usar trabalhador CLT para tentar atrair mais, sei lá, mais compradores ou mais clientes. Pode ser que isso aconteça. Mas lembrando que a empresa vai tomar prejuízo. E lembrando que, no capitalismo, você evita ao máximo tomar prejuízo. Então, qual que é o mais lucrativo de todos? Para a empresa, o mais lucrativo vai ser o funcionário MEI. Porque ela vai negociar diretamente com o funcionário, no caso, empresa, o funcionário empresa, e ela vai poder pagar o que ela quiser. Ela vai falar assim, ó, eu quero pagar 600 reais por mês para você. Quer? Não quer? Próximo. Por que que acontece? Nós estamos numa realidade onde tem 12 ou 13, agora se não me engano é 13, 13 milhões de desempregados. E não existem 13 milhões de vagas de emprego. Então, para preencher essas vagas de emprego, provavelmente, a empresa vai trabalhar num regime abaixo do piso salarial para a função. Porque não faz sentido, galera, a empresa trabalhar no mesmo parâmetro que ela trabalha com o CLT. Senão, não precisaria termos a terceirização. Beleza? Eu acho que deu tudo certo. Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito do porquê a terceirização é desnecessária. Beleza? Até a próxima. Fui.